Por acima de tudo o amor Tudo o que no mundo você tem Perde o seu valor O amor é o mais importante Diz nosso Senhor Tudo o que aqui você possui Nada vai levar O amor é o mais importante Diz nosso Senhor Se até com piedade em sua alma Você ajudar a ser irmão É bom saber se não tiver amor É tudo em vão O amor que fala O Salvador traz felicidades E paz que serão São companhias em todo o seu viver Vamos semear O amor é o mais importante O amor é o mais importante Diz nosso Senhor O amor é o mais importante Diz nosso Senhor O amor é o mais importante Está junto também Com a mamãe Vamos fazer Olha Eu estou curtindo para vocês A importância de que nós estamos Estão testemunhando Estimulhando uma força sobrenatural Só a fé Pode testemunhar Como é que uma pessoa Nas condições que ele está vivendo Pode trazer Tanta Tão elevado Tão elevado Tão elevado A fé E Testemunhar para nós Que A canção fala Por si E se eu estivesse falando Antes Qualquer coisa Que nós íamos ter Um Uma adrenalina Dessa Dessa fé E dessa obra Que os talentos dele Estão Estão demonstrando O amor Que ele serve a Deus O amor Que ele viveu por Deus O amor Que ele está Aceitando A A sua vida O seu Seu tempo Que ele já viveu Com Toda a forma De amor E ainda agora Nessa fase Tão dolorida Ele nos ensinando Que tamanha A dimensão do amor Que a gente tem que Servir a Deus E viver para Deus É É A hora que ele Coloca Estudo Nas canções Traz para nós Esse 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 momento Que é sublime Não tem como explicar Como é que ele pode Ter essa demonstração Dessa humildade Desse sentimento Na expressão Da palavra Dos dons Dos talentos E agora Nós vamos ter A segunda voz Da família Não vai ser só você Vai ser A família toda Bem Então Deixa eu Deixa eu Eu Não seria bem essa Mas deixa eu aproveitar E E Louvar a Deus No sentido de Agradecer Esse rapazinho aqui Apesar De autista Ele é autista Ele tem um Um piano em casa E ele compôs Uma música Um pequeno trecho De uma música Sim Pro vô dele Não Pro vovô dele Contando um pouquinho Duas estrofes De uma cidade Que ele gosta Tanto de visitar Que é a cidade Onde mora o vovô Onde? E nesses últimos tempos Ele me acompanhou Em dias muito Difíceis em casa E ele dizia assim Papai O senhor vai ficar bem? Pra gente poder ir Pro Imbituva Imbituva é o nome De uma pequena cidadezinha No interior do Paraná Perto de Ponta Grossa Onde moram o vovô E a vovó E ele nessa Desejo De sempre ir Ou do vovô Vir De Imbituva Pra Campo Grande Ele compôs Uma musiquinha Filho Vamos tocar Vovô que veio pro sul Que você que fez Você vai cantar Tocar e cantar Pra todo mundo Esse lá não funciona É não funciona Vamos tocar aqui Pro senhor Henrique ver Vovô que veio pro sul Olha lá Tá todo mundo olhando Tá? Dá um oi pro pessoal Oi pessoal Quem que é você? O Pedro E você vai fazer o que pra eles? Cantar o vovô que veio pro sul Tá, em que tom que vai ser? Bem bonito Vamos cantar então? Vamos Vamos O vovô que veio pro sul Todo dia azul Só pra falar ua No mato grosso do sul Que lindo Que lindo É um artista na família Revelou já Agora você tem que terminar esse terceiro bloco Esse é o meu pequeno Você tá apresentando a sua obra-prima Seu filho Esse é o legado que a gente deixa pro mundo Sim São os nossos filhos É a continuidade da vida E essa última canção então Ela é uma canção também internacionalmente conhecida Um louvor internacional Que fala a respeito Na vida nós não somos nada sem Deus Deus Em primeiro lugar E em segundo sem os nossos Amigos Sem dúvida Dinheiro no mundo Vai e vem Ele está uma hora nas nossas mãos Em outra hora está nas mãos de outros Mas a amizade verdadeira Ela independe E vai muito além Da condição financeira Sem dúvida Eu recebi no domingo No sábado na verdade A visita de amigos meus Do coração Que estudaram comigo no primeiro e segundo grau Que de repente adentraram aquela porta Eu quase morri do coração Que bênção Que presente Mas por mais que nós tenhamos uma infinidade de amigos Neste mundo Existe um amigo Não que seja melhor Mas é que é Sem dúvida nenhuma O grande amigo De todos nós Que é o nosso salvador Jesus Cristo Amém E esse é um amigo Para todas as horas E especialmente Para aquela grande hora Aquele grande momento Em que nós seremos De uma vez Por todas Apresentadas Ao nosso Pai Eterno Ele é o nosso intercessor Intercessor diante do Pai E isso é maravilhoso E essa é uma canção Se não me foge a memória Que foi composta Por alguém Num momento de muita dor Se não me engano Havia perdido um filho E ele então faz A letra desta canção Que se tornou um hino Mundialmente conhecido Eu estou tocando ela De uma forma mais lenta Sim Por conta das minhas condições Mas ela é um pouquinho Mais rapidinha Tá Diz assim Em Jesus Amigo Temos Que Sofreu A nossa dor Ele Nos manda E levemos Os cuidados Ao Senhor Faltam Coração Doído Gozo Paz Consolação Levo Coração Ferido Tudo Tudo A Deus Em oração Andas Fraco E Carregado De Cuidados E temor Vai Vai Ao salvado Amado Amado Vai Com fé Teu mal Explor Busco Teu melhor Afigo Fala Cristo Em oração Me Encontras Terno Abrigo Eu Repouso Na aflição Cristo É Verdadeiro Amigo Disto Provas Nos mostrou Quando Para Ter Consigo Os Cumpados Se humanou Vem Vem Com Seu Sangre Curo Dos Pecados Nos Salvar Paz Na Terra E No Futuro Vida Eterna Vai Nos Dar Paz Na Terra E No Futuro Vida Eterna Vai Nos Dar Eu Eu queria terminar esse bloco, o terceiro bloco do programa Centro do Amor, compartilhando um presente de Deus com todos. Porque felizes são aqueles que viram o testemunho que eu não vi em 33 anos que eu entro dentro de um hospital, que eu vivo dentro de um hospital, nas mesmas condições que ele está situando. Muita gente se tratando, muita gente se trata, eu não vi um testemunho de fé, de aceitação, de louvor a Deus, de amor a Deus. Então você não imagina que presente, que legado você está deixando para o que representa a sua fé, para engrandecer a fé de todos nós que estamos vivendo essa história de 60 anos de história do amor. Talvez seja a história que é a primeira vez que eu gravei um programa com um paciente na fase que ele está, que chama fase terminal. Eu nunca imaginei que alguém pudesse dar um testemunho do amor de Deus, da dimensão do amor de Deus, da infinitude desse amor, com esse jovem que está aqui nos ensinando como amar mais a Deus, como servir mais a Deus. E esse testemunho dele vai contaminar toda a nossa família do hospital do amor, que nós somos presenteados. E quem assistiu o programa vai ser presenteado de ver como Deus é misericordioso e dá um presente dessa magnitude para todos nós. Espero que vocês curtam. Quem quiser o programa de novo pode pedir que nós vamos repassar. Até no Natal vai passar umas duas vezes esse programa que ficou lindo. Meu amigo, você está ensinando a todos nós que o valor da vida é isso que você faz, que você testemunhou. Então, muito obrigado por tudo e espero que você saiba que essa família aqui te ama mais do que você imagina. Porque você está ensinando, você está derramando uma dimensão de amor imensa por nós, viu? Muito obrigado. Meu irmão, vocês que acompanham o programa do Sr. Henrique Prato, meus amigos, irmãos de todo o Brasil, o Sr. Henrique colocou uma realidade da qual eu sei que vocês não gostariam de ter ouvido ou pensam que ela nunca chega. Mas, de fato, essa é a realidade. A doença que estou acometido, que não é minha, ela sim está se encaminhando para uma fase de despedida, uma fase terminal. E o Sr. Henrique, através desta instituição, especialmente aqui do Hospital São Judas Tadeu, tem me proporcionado dias maravilhosos em que eu posso estar num leito e ser extremamente bem cuidado por essa equipe maravilhosa que o Sr. tem aqui e que talvez o Sr. nem tenha dimensão. ou saiba todos que com tanto carinho tem me cuidado. Não só dessa unidade, mas também da unidade 1, que antes era 2, eu conheço... Eu só não conheci a unidade das crianças, mas o restante eu passei por todas as áreas desse hospital e tentei contribuir me inscrevendo nos programas de pesquisa. Enfim, eu quero deixar um abraço, se me permite, ainda para o Dr. Branquinho, o Dr. Rodrigo, a Dra. Laura, da radioterapia e toda a equipe que juntamente deles me acompanharam. Também a toda a galera, eu gosto de dizer a galera, da radioterapia, da cirurgia de cabeça. Vocês abriram a minha cabeça e o Brasil inteiro soube disso e orou por isso. Me fugiu agora o nome deles, porque também me tiraram um pedaço. Não, mas... Então, assim... Você já agradeceu demais, nem fala isso. A minha gratidão a todos eles. Você não pode agradecer. E em nome deles, que a gente pode perder alguém, em nome desses a quem eu citei, eu agradeço a todos. Todos os demais que compõem essas equipes de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem. As pessoas que cuidam de manter a limpeza desse hospital. A melhor, impecável, as moças da cozinha. Todos, 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 indistintamente. É a minha gratidão e da minha família. Não há melhor hospital no mundo. E eu não poderia morrer sem ter tido a graça de conhecer o Senhor. Meu Deus, você é um presente a ser. E poder dizer muito obrigado. Você não pode me agradecer, porque você que está me ajudando com o seu testemunho de amor, por tudo que você recebeu de amor e por tudo que você está derramando amor por nós. É isso que é lindo, gente. Olha, o presente de Deus, testemunhar, compartilhar uma intimidade que eu nunca tive de apresentar. Nunca vi uma maneira de apresentar uma intimidade nessa hora que Ele está passando, nesse momento. Todos nós somos premiados por essa graça de Deus de viver a experiência de uma fé, e de uma vida de uma pessoa que nasceu para servir a Deus e que está só agradecendo tudo que Deus deu para ele e vai cuidar de nós. Sempre Ele vai estar cuidando do hospital do amor, junto com o meu pai. Ele vai estar sempre de mãos dadas, me direcionando e me guiando. Deus te abençoe muito. Eu acho que o programa, você vai depois ter ele na sua vida, na sua família, todos mais, uma recordação do amor que o Hospital do Amor teve. É o primeiro paciente que eu gravei um programa em 33 anos na minha vida. Oh, meu irmão. Viu? Que bênção que você me deu. A bênção são vocês que me dão. Tem que ter essa fé que você tem, senão não daria para gravar. A bênção. Você nos ensina. Somos nós pacientes que recebemos, através de ti, da sua família e dessa equipe. Dos meus anjos que curam. Eu venho aqui só para ouvir isso. Eu venho aqui e as pessoas falam, Henrique, você sabia que só tem anjos aqui? E você está me estimulhando os melhores dias que você tem passado aqui. E é isso que eu recebo para mim ter força de continuar. Eu, todo mês, falta 36 milhões aqui em Barretos. Você imagina a força. Amanhã mesmo, você vê, eu cheguei agora, faz meia hora. Amanhã estou indo para São Paulo para pegar o governador junto com o Frei Hans. Ele me convocou para uma reunião lá. E todos nós estamos correndo fim de ano para fechar as contas. Então, é um... Mas, nessa correria do dia a dia, o instrumento vai estar aqui, né, Verona? Não vai estar aqui o instrumento? Sim. Então, eu tenho um compromisso que a semana que vem, se eu estiver aqui, ele vai marcar um dia que ele pode tocar outras músicas para mim. Aí não está gravando, é só a nossa intimidade. Só a nossa intimidade. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor.